Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshinzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Yami Hoyo soltou hoje, meu papai, a live da 2.3 e foi rajada, viu meu amigo? O Genshin tá no hype da bexiga, é Ito, é Albedo, é não sei o que. Vim trazer aqui pra vocês, então, sem muito, muito aqui, há uma análise prévia desse trailer aqui. Eu achei muito interessante trazer isso, eu geralmente não faço isso, né? Antigamente até fazia análise de trailer e tal, só que ultimamente eu não tô fazendo, eu pego aquela paginazinha que a Yami Hoyo faz e faço uma análise ali. Então, depois desse vídeo vai ter uma análise completa, essa aqui é uma análise meio que prévia, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui nesse trailer pra ver o que é que a gente vai ter. Bom, de primeiro a gente já sabe aqui que vai ter um boss novo, cara, um bicho lá de meio. Irmão, esse bicho aqui é muito brabo, véi. Um boss novo lá dos monstros que o Gold criou, né? Então, é como se fosse um lobo daquele que a gente vê lá em Tsurumi, só que muito maior. Engraçado, cara, é que ele aparece em Inazuma, né? Em Tsurumi lá, nessa ilha, através de um portal que é muito parecido com o portal do Apóstolo do Abismo. Eu fiquei pensando, será que não foi dessa forma que os monstros do Abismo, eles começaram ali a invadir Teivate, a invadir as nações? Meio que apareceu, tipo, vários portais, sabe? Em cada uma nação, e desses portais começaram a sair um monte de monstros. Eu fiquei pensando nessa possibilidade. Cara, esse bicho aqui é muito grande, velho. Eu não sei se ele é aquele tal de Cretáceos que fala lá na descrição do... Das Garras do Lobo, que diz que era um monstro absurdo, né? Aqui a gente vê o Gorou, vamos conhecer mais a história dele depois, mas vocês já sabem quem ele é, né? A maioria de vocês. Essa segunda parte aqui do trailer, a gente vê a galera ali do Shogunato, do exército do Shogun. Parece que tava querendo prender o Ito. O Ito fez alguma coisa ali, não sei. É porque o Ito costuma fazer muita baderna, né? Muita zoeira ali com a gang dele. Então, parece que eles tentam prender, mas eu acho que nesse caso aqui, parece que é uma coisa séria. Eu digo que é séria por conta disso daqui, da próxima cena. Que é nesse domínio aqui. Parece que o Ito, cara, ele vai enfrentar um outro Oni. E eu não sei, eu acho que esse Oni, ele meio que pegou as pessoas e meio que colocou em um tipo de prisão. Se você ver aqui, tem como se fosse um povo lá de... O povo de Nazuma tá meio que preso aqui. Acho que o Ito, ele foi salvar esse povo. Um Oni deve ter feito alguma besteira, eu imagino, ali. E o exército do Shogun logo pensou que fosse o Ito. Mas, na verdade, não era. E esse Oni deve ser o principal antagonista da quest lendária do Ito. Ele até fala, se eu rasgar o amuleto que ele pegou, ele vai explodir todo esse local aí. Aí o Ito fala, tipo assim, ah, esse Oni, idiota. O que você disse, pequenino? Venha e diga na minha cara. É o Ito no X1 contra esse bicho aí. Não sei se esse Oni vai aparecer. Eu espero que apareça. E também espero que não seja um NPC genérico. Pelo amor de Deus, meu irmão. Aqui a gente vê o brabíssimo Ito. Meu Deus do céu, eu tô muito hypado pro Ito, velho. Isso daqui, depois dessa cena aí, é a castecine final que eu acho que é onde o bicho explode tudo. A castecine final lá dessa quest do Ito. Olha que brabo, velho. Meu Deus do céu. Ok, aqui já é outra parte da história dessa atualização. Que é justamente a parte do evento do jogo. E tá parecendo que tá muito interessante isso aqui. A gente já sabe, né, que vai ter o Albedo. A gente viu isso lá na divulgação da live. Então, o Albedo vai ser um dos protagonistas desse evento aqui. Vamos ter o Traveler também. E a gente vai ter a Eula, cara. Vai ter até aí, rerum da Eula. No geral, ficou tudo surpreso. Enfim, vai ter rerum da Eula. Aí a Eula vai aparecer aí, vai aparecer a Amber. Tem o Timmy aí. E também vai aparecer o Benete, só que mais na frente. Aí o que é que tá acontecendo? Parece que alguém chegou na espinha e entrou nesse laboratório do Albedo e pegou as anotações dele. E simplesmente essas anotações sumiram. Então, parece que nesse evento a gente vai ficar buscando esse tal ladrão. Vai tentar achar esse ladrão. Isso aí mostra até as pegadas, né, dessa pessoa aí que roubou os papéis do Albedo. Cara, do nada, nessa cena, essa cena é muito confusa. Do nada tem uma avalanche e tudo mais. E aí veio a loucura aqui. O Albedo atacando a galera de Mondi. Lutando contra a Eula. Lutando contra o Benete, que também vai estar nessa quest. Eu acho que ainda vai ter mais personagens, tá? Só não tá mostrando aí. E é isso. Albedo do mal. Será? Muitas coisas a gente pode falar aqui. Primeiro, Albedo tá usando um poder Cryo Genshinzeira. Como assim? Bom, se esse cara realmente for o Albedo, eu poderia assumir que ele tá usando aqui esses poderes de Cryo através da alquimia. Eu acho que eles podem realmente fazer isso. Se for o Albedo, tá? Mano, olha só essa viagem. Eu tava falando com a galera lá na live, na Twitch. Se você não sabe, eu faço live lá na plataforma roxinha. Twitch.com barra Genshinzeira. Faço live de segunda a sábado, às 18h30. Todo dia eu tô lá fazendo live. Então, conversando com o inscrito lá, ele me disse o seguinte. Genshinzeira, e se, por acaso, esse não for o verdadeiro Albedo? E se for um Fatui? Ou que assume a forma de uma outra pessoa? Vocês já imaginaram que durante essa avalanche aqui, ó. Durante esse evento aqui dessa avalanche que tem. Será que não trocou aqui o Albedo por esse Fatui que consegue meio que assumir a forma de outras pessoas? Será que não foi esse Fatui que roubou essas anotações do Albedo? Saibam que tem muito Fatui espalhado pela espinha do dragão. Então, com certeza, a galera tá ligada aí. Os Fatui tão ligados que é o que o Albedo tá fazendo. Que é o que o Albedo tá pesquisando. Pode ter sido os Fatui. Pode ter sido esse cara, esse impostor aqui. Então, a gente poderia assumir que esse cara aqui que tá atacando o viajante e os outros não é o Albedo. E sim, um Fatui que consegue assumir a forma de outras pessoas. Aí, poderia explicar, por exemplo, esse poder Cryo que ele tá utilizando. Poderia ser, por exemplo, da ilusão desse Fatui, né? Então, aí faria sentido. Ou a ilusão, ou a visão, se ele for igual ao Shado, não sei. Aí, teria explicação. Cara, se for realmente isso, vai ser muito da hora. Porque eu tenho certeza que todo mundo que viu esse trailer aqui, tá pensando. Nossa, gatezeira. É isso. Albedo é do mal. A gente já sabia disso. Lá no final da quest dele, ele disse que poderia destruir Monstais. Que o Traveler poderia ali parar ele, né? Era o único que poderia parar ele. Porque eles são compostos por componentes distintos dos seres humanos comuns. E é confirmado isso, era o Albedo. Mas tenham calma. Tenham calma. Eu digo pra vocês terem calma. Porque a Mihoyo gosta muito de trollar. Vocês sabem disso. Meu irmão, quem é que ia imaginar que a Hayden Shogun, a arconte de Inazuma, tinha uma irmã gêmea. A que governa a Inazuma, na verdade, é a irmã dela. E a verdadeira morreu, tá ligado? A Baal, que era pra ser Baal, não é Baal. É a irmã gêmea dela. Meu irmão, a Mihoyo fez uma história incrível ali. Ninguém imaginava isso. Aqui, todo mundo tá imaginando que o Albedo realmente é do mal. Que ele tá lutando aqui contra a galera de Moni. Que chegou o momento dele destruir tudo. Mas lembrem-se disso. Que a Mihoyo pode trollar, tá? E seria incrível se ela fizesse esse plot twist. De lançar, mostrar mais um Fatui aqui pra gente. Mais um mensageiro, né? Mais um dos 11 mensageiros ali do Fatui. Que assumisse outra forma. Seria muito legal, cara. Já imaginou isso que eu falei agora? Chega a avalanche. Galera não sabe muito bem o que aconteceu. Aparece lá um Albedo. E aquele Albedo que eles veem, não é o verdadeiro Albedo. É o impostor, o Fatui. Já imaginou? E aí ele começa a atacar a galera e tudo. Nossa, seria incrível. Tá, gente dizendo, mas quem você acha que poderia ser esse mensageiro? Então, lá na Chama Pálida, por curiosidade, todos os personagens que foram ali descritos na Chama Pálida. Alguns apareceram. Vamos lá. Quem apareceu na descrição da Chama Pálida? Apareceu a La Senhora, o Scaramucci. Aí, o Doutor ele não apareceu. Mas muito provável que ele vai aparecer em Sumério. E a gente tem o Pantalone e o Pedrelino. O Pantalone é um cara que tem muita ligação com dinheiro. Eu não sei se ele seria capaz de, sei lá, de aparecer dessa forma aqui. E nós temos o Pedrelino. Então, eu vou supor que possa ser o Pedrelino aqui. Se realmente for um dos mensageiros, eu acho que faria sentido ser o Pedrelino. Cara, é muita coincidência, velho. A Miho, eu solto a história do Chama Pálida. Aí, do nada, ela fala da história do Scaramucci. O Scaramucci é descrito no Chama Pálida. Fala um pouco da La Senhora. A La Senhora é descrito no Chama Pálida. A gente vai ter Sumério agora. Aí, ela fala sobre o Doutor. Aí, tem Pantalone e Pedrelino. Eu acho que seria uma ótima hora pra Miho e eu mostrar um mensageiro novo. E faz tempo que ela não mostra, viu? Tá, mas isso tudo aqui é só uma suposição, tá certo? Não tô dizendo que vai acontecer. Isso aqui é só uma ideia. Pode realmente ser que o Albedo seja uma pessoa realmente má. E, tipo, ou ele se descontrolou aqui, né? Porque, tipo assim, cara, o Albedo, ele se importa muito com algumas pessoas ali no mundo. Teve uma galera falando. Não, Guilherme. Ele é meio neutro, cara. Ele não é nem pra um lado, nem pro outro. Cara, eu discordo um pouco disso, viu? Ele não é tão neutro assim, não. Ele vê a Klee como se fosse a irmã dele, tá ligado? Então, você consegue perceber que ele tem cuidado com algumas pessoas ali. Principalmente a Klee. Ele não... Eu não consigo ver o Albedo como um vilão. Mas pode ser, tá? Eu lembro também daquilo que o Venti falou. Lá naquele negócio lá do áudio que o Albedo, ele poderia destruir. Eu sempre imaginei que o Albedo, ele poderia fazer alguma besteira em meio a um experimento dele. Né? Tipo, ele fazendo uma pesquisa e tudo mais. Ele fazendo uma pesquisa ali, poderia fazer alguma merda e destruir Monde. Porque o Albedo, ele é muito focado nisso. Em saber a verdade deste mundo. Né? Foi a missão que a Mestra dele deixou pra ele. Pra ele descobrir a verdade deste mundo. Então, ele... O foco dele é isso. Ele quer saber disso. Então, cara, existem essas duas possibilidades. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que realmente o Albedo, ele é mal? Quer destruir Monsat mesmo? Você acha que ou ele não é mal? Ou ele pode só ficar descontrolado aí? Deixa aí nos comentários também se você acha que realmente pode ser um fato impostor. Tal, que a Miho Yo vai revelar um novo mensageiro aqui. Deixa a sua opinião nos comentários, tá? Lembrando que isso aqui é uma análise prévia. Eu não tô... Não é uma análise completa. Vou fazer uma análise completa depois. Eu acho melhor, quando a Miho Yo solta aquele site lá, porque a gente consegue ver mais descrições, consegue ver descrições dos monstros, das armas, que vai ter tudo. A gente consegue ter uma visão maior da atualização em si, tá certo? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje, tá? Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor, não se esquece aí de esmagar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Cara, se você não tá com o sininho ativado, ativa esse sininho pra você ficar recebendo as notificações toda vez aqui que eu postar um vídeo no canal, beleza? Então, muito obrigado pela sua participação. É isso e até a próxima.